Música Olá, bem-vindo ao Questão de Ordem. Hoje quem está ao meu lado é o vereador Anderson Branco do PR, que está em sua primeira passagem pela Câmara. E hoje nós vamos fazer um pequeno balanço desses primeiros meses aqui na sede do Legislativo. Muito obrigada pela presença, vereador. Obrigado. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Vamos começar falando de um requerimento que o senhor fez e que já teve uma resposta positiva e que atingiu muitas pessoas, que foi o requerimento pedindo para que voltasse a passagem mais barata no último domingo do mês, nos ônibus circulares da cidade. Esse foi um requerimento que eu fiz. Já começou no governo do Edinho Araújo, na reeleição dele, em 2007. Ele fez esse decreto, lei, que colocou todo último domingo do mês a passagem de R$ 1,00. E ele ficou no governo do Valdomiro, o Valdomiro manteve esse benefício e a população, claro, se acostumou com o benefício, porque é um benefício que a pessoa pode, no último domingo do mês, visitar um familiar, fazer compra, ir no shopping, ir no teatro, cultura, ir na igreja, etc. E esse benefício, talvez por descuido da administração ou alguma coisa na reformulação do edital, foi tirado. E aí, o pessoal ligado a mim e a outros vereadores também da casa, começou a ligar, mandando mensagem no WhatsApp, no Facebook, e que esse benefício tinha sido cortado, sem aviso. Não avisaram a população. Pegaram de surpresa, ao ponto de, em alguns casos, as pessoas ir com a família e voltar dois, três para trás, porque ia pagar R$ 3,00 no domingo. E era R$ 1,00. Então, foi um descuido mesmo, na época da administração, desse fato. E, rapidamente, na segunda-feira, eu fiz o requerimento. Era o requerimento número 303, barra 2017, que está registrado na Câmara. E protocolei e fui à tribuna. E falei do que tinha acontecido, desse incidente. E o prefeito, eu acredito, creio, lógico que ele avaliou, porque voltou o benefício. A gente batalhou, conversamos com o governo. E esse benefício, ele voltou, e para a alegria das pessoas, eu não dependo de ônibus, mas já usei bastante ônibus, porque eu sou rio pretense, nasci de criado aqui em Rio Preto, e andei muito na minha juventude de ônibus até alguns anos. E as pessoas me procuraram agradecendo. E muitas aí ficaram muito felizes de ter esse direito, vamos dizer, adquirido de volta. Então, foi uma conquista, claro, para a sociedade de Rio Pretenso, mas de uma autoria minha, num requerimento, porque a gente sabe que não é só projeto de lei que tem sucesso, né? Você sabe disso. Requerimentos também, tem requerimentos que passam a ser quase um projeto de lei. Então, foi um grande sucesso para mim, essa empreitada, início do meu mandato. É uma conquista. O nicho evangélico é um dos nichos do senhor, de eleitorado, e que o senhor atua muito já nessa área. O senhor, inclusive, tem dois projetos já ligados aos evangélicos, né? Um deles é o para mudar o dia do evangélico, para o segundo domingo de agosto. Por que o senhor propôs essa mudança? É porque facilita as igrejas fazendo seus eventos. Eu fui procurado por pastores, né? E já era esse projeto, a primeira autoria, a primeira data dele já foi em agosto, aí passou a ser junho, né? Foi mudada para junho. E por se tratar de um evento perto de férias e tal, e eles não acharam legal, e aí eu alterei a data para o segundo sábado de agosto. Por quê? Porque as igrejas também têm um fôlego até para fazer evento, porque financeiramente todos os eventos têm um custo, né? Então, como se trata de um evento no segundo semestre do ano, eu acho que facilita as igrejas até fazer uma programação financeira para o evento e também facilita ali a programação dessa data, porque foi uma data escolhida por eles. E como você mesmo diz, eu sou representante cristão, né, evangélico, e a gente é procurado, o gabinete meu está de portas abertas aí, e aí a gente fez essa alteração para beneficiar mesmo os eventos das igrejas. Uma outra alteração é o projeto que altera aquela lei que proíbe igrejas de estarem próximas menos que 200 metros de postos de combustível. Elas têm que estar a pelo menos 200 metros de distância de postos de combustíveis. E o senhor quer retirar as igrejas dessa lei que tem essa proibição. Por quê? Então, às vezes as pessoas falam, poxa, vereador, você está sendo, né, irresponsável, né, às vezes por fazer isso. Não é isso, veja bem. A lei, ela é bem clara, ela cita igrejas, bibliotecas, escolas e etc. Eu não vejo o problema, porque, mesmo porque hoje, eu não vou citar nome de posto de gasolina aqui em Rio Preto, mas tem um posto em cada esquina, certo? Já começa por aí. E a aprovação de posto de gasolina em Rio Preto tem sido muito fácil, na minha opinião. Eu estou entrando agora no Legislativo e estou acompanhando isso aí de perto. E todos os postos têm conveniência, tem aglomeração de gente. Então, essa lei fala onde tem aglomeração de pessoas, igrejas e etc. Tem que ficar 200 metros longe. Mas o próprio posto de gasolina tem aglomeração, tem conveniência, tem restaurante. Então, que contradição é essa? Por que igreja não? Sendo que a igreja, ela fica a respeito também dessa aglomeração, só para mim não esquecer, shopping center. Tem aí o shopping, o Plaza Shopping lá. O posto tropical estava primeiro e foi construído um shopping. O shopping é uma aglomeração de pessoas. Perto de Guatemi tem um posto de gasolina, está sendo construído agora. Tem aglomeração de pessoas. Agora, por que implicância com a igreja? Pastores aí, faz culto uma, duas vezes por semana à noite. Não tem aglomeração 24 horas de pessoas. E essa lei, ela tem prejudicado muita gente, muita gente ter o seu alvará, o seu direito de ter a igreja ali. Então, eu fui procurado por pastores que já estão com problemas, porque como tem muito posto de gasolina, então tem muito salão para alugar. E aí a igreja fica impossibilitada de alugar um salão porque está perto de um posto de gasolina. Eu achei isso injusto, né? E estou fazendo, pedindo essa alteração, que é um projeto de lei meu, para beneficiar não só, porque quando fala igreja na lei, é bem claro, é igreja, é igreja evangélica, igreja católica, uma instituição, pode ser um centro, pode ser qualquer coisa. Então, beneficia tudo. Então, eu saco da lei a palavra igreja, a lei, o nome igrejas, para que as pessoas venham a ser beneficiadas. Porque eu vejo assim, a igreja faz o maior trabalho social já visto no país. Ela tira o drogado das ruas, ela tira a prostituta, o ladrão, prega a palavra de Deus, restitui lares, destruído, famílias aí toda, totalmente. Ela faz, ela traz um benefício. E isso, essa questão dessa lei, não pode atrapalhar o andamento das igrejas, de pregar a palavra de Deus e ganhar almas para Jesus. É o que eu penso. Então, por isso que eu estou fazendo esse projeto. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais, vereador. Em instantes, nós voltamos com o Questão de Ordem, hoje com o vereador Anderson Branco. Aguarde! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estamos de volta com o Questão de Ordem, hoje recebendo o vereador Anderson Branco, do PR, que está em sua primeira passagem pela Câmara Municipal. Vereador, no primeiro bloco nós já conversamos sobre vários projetos do senhor e um deles é o que regulamenta a venda de comida nas ruas de Rio Preto. Por que o senhor propôs esse projeto? É para trazer mais segurança ao consumidor. Veja bem. E também dá o direito das pessoas trabalharem, ter sua licença, seu alvará adquirido pelo poder público. Porque, até então, a comida de rua que vai de carrinho de pipoca, espetinho na esquina, na churrasqueira, carrinho de cachorro quente, food truck em vias públicas, ele vai ter uma regulamentação especial. Por quê? Porque eu creio que para amenizar esse momento de desemprego também no país, muitas pessoas querem partir para o empreendedorismo. Ela quer montar o seu próprio negócio e, dependendo do local, ele não vai poder e tal. E tem uma série de exigências da prefeitura. E eu estou flexibilizando isso também, trazendo esse benefício para a população para estar colocando, formalizando a comida de rua na cidade toda, nos bairros, onde o munícipe quiser. E também trazendo qualidade na comida, um acompanhamento, uma segurança alimentar, mais higiene, para que venha beneficiar o cidadão e o pretense ao adquirir essa comida, saber que essa comida vai ter todo o acompanhamento, toda a segurança, fiscalização. No caso, quando tiver o projeto de lei feito pela prefeitura, que a prefeitura vai acompanhar através das suas secretarias. E também vai beneficiar e vai dar o direito da pessoa a ter o seu próprio negócio, o seu empreendedorismo ali, trabalhando por conta, vendendo a sua comida, a sua fruta, a sua pipoca, o seu espetinho, o seu food truck, porque cada dia mais está surgindo nas ruas. Então, isso aí é mais para beneficiar, não é para dificultar. Ela não dificulta, ela só ajuda e ela traz o direito da pessoa a ter sua licença e seu alvará. E também garante a quem está comprando que essa pessoa vai estar seguindo as leis, as normas da vigilância sanitária. A qualidade da comida, a qualidade da comida, a comida tem que ser saudável, né? Com higienizada, todo acompanhamento da prefeitura. Quer dizer, isso vai trazer para a população, a população vai saber que esse vereador aqui está preocupado com a qualidade da comida consumida nas ruas de Rio Preto. Também pensando nos trabalhadores autônomos, o senhor fez um projeto para quem trabalha com transporte escolar. O que o senhor altera na lei nesse projeto? Veja bem, atualmente, eu trago aqui em minhas mãos, a lei atual fala que no seu artigo, na letra G, não constar com penalidade por infração de trânsito grave ou gravíssima, ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos 12 meses. Isso aqui estava pegando muito pesado com a categoria. A categoria me procurou, vários transportadores escolar, o sindicato dos transportadores escolar na pessoa do senhor Luiz me procurou também. E eles não podiam ter multa nenhuma, porque perdia o direito de ter o seu alvará e até caçado. E aí a alteração que eu faço para flexibilizar essa situação deles, não ser reincidente no exercício do transporte escolar em infrações de trânsito de caráter grave ou gravíssimo durante os últimos 12 meses cometida na condução do veículo cadastrado. Quer dizer, dá o direito dele ter uma multa grave e gravíssima. Quer dizer, e não pode ser reincidente novamente. Por que eu faço isso? Porque, infelizmente, o nosso país, a nossa cidade, não é só dessa administração, não estou falando dessa administração, mas da anterior, virou uma indústria de multas, a cidade. Então, o trabalhador, eles não saem igual louco para a rua com criança, transportando criança com responsabilidade, não é isso. Eles fazem a coisa, só que às vezes excede um pouco, e esse pouco, uma multa só hoje, já impossibilita dele ter o alvará. É caçado, ele tem que parar de trabalhar e ele depende daquilo para viver. Então, eu fiz, eu estou aqui flexibilizando no direito dele ter uma multa, no caso grave e uma gravíssima. Não pode ser reincidente. Se ele for reincidente, eu acho que já parte de outro princípio. Mas isso aqui flexibiliza, não é que a gente está deixando que o transportador faça besteira no trânsito, mas que também não seja de tanta gravidade, porque hoje a gente foi procurado e tem vários motoristas, transportador escolar, que estão com problema. Eles não estão podendo trabalhar, tem família para cuidar, e por causa de radar escondido atrás de árvore, atrás de poste, atrás disso, atrás daquilo, às vezes ele está ali a 60, ele passa a 60, a 70, a 65 e ele é punido e ele perde o alvará. Isso é um absurdo. Então, eu acho que tudo tem que ter uma flexibilidade. A lei é assim e a vida também e eu acho que nesse direito do transportador escolar eu estou dando essa, fazendo essa alteração para beneficiar mesmo, eu, na minha opinião, uma injustiça. E também teve a formação da Comissão Especial de Inquérito do Transporte Coletivo, dos ônibus. Quais vão os seus trabalhos, quando vocês começam? Olha, tudo nasceu na questão do real. Ali me despertou o meu carinho pelas pessoas que usam o transporte urbano coletivo na cidade e, na minha opinião, tem muita injustiça contra as pessoas. Eu quero apurar desde superlotação, ônibus lotado, cadeirantes me procuraram, familiares de cadeirantes que o elevador não funciona, não é acionado. Quando funciona, a pessoa é maltratada, colocada de qualquer jeito. Tem ônibus que vê um cadeirante, passa reto, não pega o cadeirante. Ônibus ali, mal higienizado. É realmente a qualidade do serviço. É a qualidade do serviço. Motorista fazendo dupla função de cobrador, quer dizer, você não pode usar o WhatsApp, você não pode mexer no celular, que dirá você está dirigindo um ônibus, qual a diferença, né? E voltando o troco. E também a questão do subsídio. Eu quero saber como que está sendo feito, porque hoje a Rio Pre-Trans regula as duas empresas, Circular Santa Luzia e Itamaraty, e eu quero saber o controle. Como que é controlado esse dinheiro repassado via prefeitura para as empresas? Como que é contabilizado isso aí? Então, essa ceia é para isso, para trazer mais qualidades e outra coisa também. Para eu não esquecer, as pessoas estão tomando chuva na rua, não tem um abrigo, pessoas de idade, sol, chuva, não tem abrigo na cidade. Então, a gente vai pegar o contrato, a gente vai avaliar o contrato, nós vamos cobrar através do edital, que eu quero também, o edital e o contrato. E nós vamos, a partir daí, desmiuçar e isso levar em benefício a toda a sociedade de Rio Pretenso, pois ela merece um transporte de qualidade digno, porque está um caos. Terminal, mini terminal, bairro, ônibus superlotado, o povo está parecendo gado. E o povo Rio Pretenso não é gado, o povo Rio Pretenso merece respeito. Então, eu tomei as dores, politicamente falando, o meu mandato me dá esse direito de estar à frente desse trabalho e já estou, assim, indicado pelo meu partido para presidir como presidente da CPI do Transporte Coletivo Urbano. Muito obrigada pela presença, vereador. Hoje você assistiu o Questão de Ordem com o vereador Anderson Branco. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto